Fala, fala galera da Maromba! Vamos aí começar um treinão de perna hoje, a galera tá cansada pra caramba, calor da porra que fez hoje Todo mundo trabalhou pra caramba Só que vamos lá destruir, cara, não tem desânimo não, aqui o bicho pega, é ou não é, galera? Isso aí, galera Vamos ou não vamos, Alvelo? Vamos lá tornar uma pernosa hoje lá, arregaçar essa perna aqui E vamos que vamos, galera E tomamos aquele pré-treino Venom lá, que aqui ele bate nervoso, hein? Tá batendo já, começando aqui a tremedeira básica, né? Só que esse caminhão batendo biela Aí sabe, então tamo junto, galera, tamo chegando lá, vamos arrebentar nessa perna, porra É nóis, galera, Maromba da Grima, tamo junto É nóis, Maromba da Grima Paiô, eu esqueci, ó Vamos lá, primeiro andar da academia, galera, se liga Isso é o primeiro andar, hein? Galera, segundo andar E aí, tá vendo? Ó Se a gente voltar aí, vamos mostrar direitinho pra galera aí, o jeito que é Pode querer Tá, mas, mais ou menos, eu peguei embaixo primeiro, mas depois eu volto de novo Queremos muito grande, velho Tem, ó, o ring de box ali também, ó É, tem um box ali É o pessoal dando umas porra aí Tem um cara que perguntou aí, pra ir numa academia que tem jiu-jitsu Ah, pode crer que tem, eu vi o cara lá Demorou Se pega e vem, eu vou fazer lá Ó, molequinho, até o chão, quero ver isso aí, hein? E aí, a gente começou com mais carga agora, primeira repetição Então, eu tenho que manter de 15 a 10 Entendeu? 10, 15 repetições só Mantendo esse nível, tá bom Menos que isso, velho, eu já não curto Até 8, na verdade Menos que é 8 Eu tô aqui pra ganhar, eu não tô aqui pra Tô aqui pra aumentar meu músculo Mas isso aí não é certo, não, velho É violenta É louco Bateu, não? Tô louco Tá louco, velho Vou Graça essa p***, velho Isso Tá fácil Vamos Isso Vamos, foda Vamos Vamos, vamos, listado Isso Vamos, vamos Boa, garoto Vamos Vamos, sem energia Vamos, vamos, vamos Isso Vamos Tá ganhando Bora, vamos Vamos É algo que não pô, hein Quero ver Quero ver que tinha mais a terra Vamos lá Vamos Escote, bora essa terra Vamos Isso É É É tua É tua Tá fácil, tá fácil Quero ver sim Quero ver sim Vai fazer sim É tua É tua Sim Vamos Vai, vai, vai É só É tua É tua É tua É tua É tua É mais Isso aí, velho Puxa, galera Isso aí, vamos Puxa seu parceiro Mano, gente Vamos Vamos, porra Quem tá louco Essa máquina, galera É muito boa Nunca vi no Brasil Muito difícil Até aqui na Rostaduna É difícil achar esse ângulo Boy, é um 20kg que a gente vai fazer Só aqui Se você for fazer 5 libros 20kg Pesa Pesa demais E trabalha demais A perna Então vocês vão estar vendo Vamos lá Tá pernudo, hein Melhorar muito ainda Faz corrilha, galera Genética Tô regaçando ela Mas já já é o melhor Eu não tô ligando aqui Tô ponto fraco meu Mas Só batalhar Trabalhar aí E a gente chega lá É ou não é, porra? Isso aí, porra Vamos Vamos Vai cair aqui, velho Costei na seca Isso, vamos Até o chão Até o chão Bora, pô Vamos, vamos, vamos Galera, pega demais Vamos Pesado o caralho Vamos, Alvin Tem o pescoço lá dentro Pesado não Tem pesado não Vambora Pra cima um pouco Pode subir esse pé Não Pra cima Aqui, ó Ô, mano Aqui, vem Vem Não tá travando não Vambora Aí, aí Lá embaixo agora Quero ver descer Vai descer, Alvin Desce, desce Desce, vai lá Vai lá, ajuda ele Sobe Isso, sozinho Vai Como que não sobe? Não ajuda, Alvin Não ajuda É ele, é ele Isso, Alvin Tá sozinho Só você Como que não faz? Cadê? Psicológico, rapaz Vamos Tô nem segurando Desce, Alvin Quero ver essa bunda no chão Aí Boa Vamos Isso aí, garoto Isso Isso aí destruiu Eu nunca fiz essa máquina, velho Pega, né Boa, velho Violenta ou não? Violenta, velho Vamos embora, Aluquinha Vamos, Aluquinha É só você, mano É só você Lá embaixo Tem que descer Eu quero ver descer Isso, vamos Vamos, vamos Boa Desce, Alvin Desce Relaxa Curte o ângulo, galera Essa máquina pega demais Você não tem noção, agora Eu prefiro do que fazer livre O pessoal fala agachamento livre Pá, eu curto Só que, cara Eu sinto muito mais fazendo essa máquina Ou agachamento que a gente fez na primeira No Smith Galera Vem sozinho Nossa, pai Tem que ser muita dedicação O que o bicho tá pegando aqui na perna Vamos Vamos lá Tá só no começo, galera É isso aí, tamo junto Vamos arregaçar essa coisa Vamos, Aluquinha Isso, garoto É tua, hein É tua Isso Segura a descida Boa Boa Vamos Isso Vamos Fechou Fechou Não, vai lá Vai dizer fechado com o mesmo peso Vamos lá Vamos lá Tira uma Tira uma Vai, vai, vai Vai, vai Vamos Vamos É isso aí Eu quero ver Assim que tem que ser Vamos lá Você vai arregar? Não vai Vai Não, caramba Vamos, caramba Vamos, Aluquinha Tá aí Aqui não pede pra sair, não Mostra aí como que faz, caramba Saiu de casa e comeu pra caramba Não comeu? Não Barão Dez Lá em cima Segura Isso aí Vai mandar dez aberta Parou Fechou os pés Pés juntos Vai mandar mais dez Ou até falha Vamos, Alvim Fechou Fechou Aqui Vai deixar o peso Acho que dá um Vai deixar de loja Vai deixar Não, não tem problema Não dá diferença Vamos lá Dez, Alvim Soco Isso aí, vamos embora Vamos Isso Até a falha Até a falha Isso aí Até a falha Isso, garoto Tá vendo? Tem que mexer com o psicológico do brother Vamos Viu? Destruiu, mano Você não tava parando com um dez? Isso aí, ó Psicológico Isso aí Bora, porra Isso, garoto Vamos Vai tirar? Quer tirar? Não, não, tá bom Vamos vai, porra Estourou essa perna, caralho Vamos, Ulis Vamos Até a falha, porra Vamos Você consegue? Você tá fazendo o que aqui, porra? Eu quero, caralho Então vamos, caralho Quero ver a perna Vamos Chama a perna Vamos Isso, vamos Pena Cadê a perna Chama Vamos, vamos, vamos Isso Boa, Ulis É eu, é eu Bora, porra Isso Bora, bora Porra Isso aqui quer levar no limite Não tem igual você treinar com dois brothers que te puxam Que te levam no limite Você tira força não sei da onde Então trabalha no psicológico do seu brother Do seu parceiro em treino, beleza? É isso aí É nóis Porra É o mesmo aqui Porra Essas pernas saí, caralho Tem que sair, porra Outro hilo que eu tenho que melhorar, galera Mas chega lá, chega lá Eu, vem, tá? Vai estar Vai, tô travando A perna tá Chegando no limite Destruindo, galera O bicho pega Mas dá pra estourar, mas Tá rasgando, hein? Trava esse tríceps Deixa eu ver Nossa, galera O negócio tá tenso aqui Galera, treino de perna Manda BCAA pra dentro Desgasta muito E esse BCAA aqui também é tipo um motorade Ele hidrata Olha que bom, delicioso Então sempre treino de perna que é muito intenso Manda BCAA durante e depois do tempo O que é, Alves? Ele, né? Ele, né? Elas estão mortos, velho Mortinho, mortinho Acabou? Acabou as energias? Acabou Danado Mas mais coisa, velho Vai abala pros colônias Ah, é Vai abalar Barolo aqui Bora Então daqui pra frente o treino Agora o Alveira vai estar Não vai estar nos vídeos aí Vai estar, né? Só que não vai estar Fazendo por conta da lesão Não, não foi uma lesão É só pra evitar uma lesão maior, né? Extensora, uma perna de cada vez Parece assim Segura a descida, galera Olha a negativa Assim, é Mas merece com a outra linha direta Sem parada É isso aí, mano Vamos Queria estar aí também, mas Hoje não dá mais Não deu, não deu, mano O corpo, quando perde, velho Tem que escutar o corpo Valeu aí, galera A gente está aqui pra caralho Tô subindo aí Valeu por campanhar, gente A gente vai tentar sempre Estar motivando vocês cada dia mais Valeu mesmo Vai chegar aos 10 mil Vamos no banco Bora, bora Bora as 10K, galera Vamos parar o Managrim Segurão Esse pré-treino, cara Vocês vão assistir aí Esse véio, velho Não é desse mundo, não Loucura Muito bom Deixa os meninos doentes Sai de lá Sai da extensora Já vem pra flexora Isso, boa Bota bom nisso, mano Bora, Luquinha Tá chegando, porra Vamos Não agaça a pena aí, mano Segura a negativa Bora, porra Isso Isso aí, Luquinha Vamos aí, boy Tá melhorando cada dia mais Isso aí Quatro direto, hein Quatro direto, hein Quatro direto, pô Vai arregaçar essa panturrilha A minha tá ruim Tem que sair, só pô Então vai estoura essa porra, caralho Vou que eu quero ver Galera Mandar um salve aqui O pessoal pediu lá Só que não vou lembrar o nome de todo mundo, cara Cássio Não vou lembrar, velho O galerinha que mandou lá Quem mandou vai tá ligado Um salve aí, galera Desculpa, porque não tem bastante gente lá Pra lembrar o nome de todo mundo Mas no salto tá todo mundo que tá me seguindo Valeu, tamo junto É nóis Vai ter vídeo novo na área logo De rolezinho De jetline lá em Nova York, cara Se não curtiu o visuo, muito louco Visuo assim que Mesmo que você venha conhecer Nova York Você dá um visuo que é muito difícil Ter esse visuo de jet É, o visuo é lindo demais Vocês vão curtir É nóis, tamo junto Espero que vocês tenham gostado E a gente esteja Agradando todos vocês É nóis